Cabocla, linda caboclina Volte aqui pro meu sertão Vem morar aqui na roça Onde eu tenho uma calhosa Uma viola e um violão Oh, minha linda caboclina Não me faças padecer Venha ver quanta beleza Tem a bela natureza Quando o sol vai se esconder Como é bonito a gente ver Quando chega a madrugada O cantar da passarada Anunciando amanhecer E a tardinha Quanto prazer Vem surgindo sobre a mata Lua branca, cor de prata Anunciando anoitecer Como é bonito a gente ver Quando chega a madrugada O cantar da passarada Anunciando amanhecer E a tardinha Quanto prazer Vem surgindo sobre a mata Lua branca, cor de prata Anunciando anoitecer Vem surgindo sobre a mata Vem surgindo sobre a mata A mata Vem surgindo sobre a mata Eu era feliz sozinho, no recanto onde eu nasci Resumir correr o mundo, fui parar longe daqui Ao chegar em Assunção, eu nem sei o que eu senti Ao ver as taraguaitas, vestidas, vestidas e chicas e guinhando aqui Ai, que saudade empilha, desta terra linda que eu conheci Ai, que saudade empilha, foi pra mim um sonho lindo e tão risonho que eu não esqueci Quando escuto um rasqueado, meu pensamento se vai Vai muito além das fronteiras, vai bater no Paraguai Este regime é muito lente e do meu peito não sai Vai lembrar os tempos lindos que eu vivi sorrindo lá no Paraguai Ai, que saudade empilha, desta terra linda que eu conheci Ai, que saudade empilha, foi pra mim um sonho lindo e tão risonho que eu não esqueci Eu sou a sua mãe Ai, que saudade empilha, foi pra mim um sonho lindo e tão riso que eu conheci Eu sou a sua mãe Ai, que saudade empilha, foi pra mim um sonho lindo e tão riso que eu conheci É muito bom, mas eu sei o que eu conheci Essa moça tá de hoje, pra vocês quero contar Já vivem se combinando, aonde vão se encontrar No alto da boa pista, ou então noutro lugar E quando eu não acho um ponto O que acontece, Valentino? Isso nem é bom falar Conheço dois namorados, que gostam de passear Passa a mão um pouco, desvague, e corre pra lá e pra cá Foram façada, façada, fugir o carro do ar Quebraram o carro na serra Aconteceu alguma coisa, companheiro? Isso nem é bom falar Conheço um cabeludinho, danado pra namorar Cada semana tem uma, que é pra nunca se casar Mas com a filha do Dorico, ele foi se atrapalhar Que voa pra ribadela O que que aconteceu, Valentino? Isso nem é bom falar Essa moçinha de hoje, não quer saber estudar Quando tão beirando os quinze, só pensam em se casar Vão com os noivos no cinema, jogavam pra namorar E quando escurece tudo O que que acontece, hein, Valentino? Isso nem é bom falar O que acontece, hein, Valentino? Lua branca que no céu Não se cansa devagar Sei que vai todas as noites O rosto dela beijar Eu queria ser a lua Pro meu amor encontrar E beijar os teus cabelos Prateados pelo ar Virgem santa milagrosa Eu te peço com fervor Dou-te um botão de rosa Basta voltar meu amor Eu não posso acreditar Que o amor chegou ao fim E depois de tantos beijos Se não gostar mais de mim Deve haver algum motivo Que te fez mudar assim Sem o teu amor não vivo Oh, és a flor do meu jardim Virgem santa milagrosa Eu te peço com fervor Dou-te um botão de rosa Basta voltar meu amor Eu te peço com fervor Eu te peço com fervor